Fala galera, nesse vídeo de técnica que vocês vão ver hoje, eu filmei a aula ali com o meu aluno Nick e dentro da pergunta dele ali, do que ele foi perguntando, nesse vídeo tem duas situações primeiro foi quando o cara tá sentado e coloca aqueles dois ganchos lá no pé, empurra o cara como é que faz pra, a pergunta é como é que faz pra fazer aquilo, fazer essa raspagem, eu não sei o nome exato dessa raspagem, deve ter em inglês, mas eu não sei, se alguém sabe deixa aí nos comentários e como faz essa raspagem e dentro das opções dessa raspagem eu dei pra fazer um arm drag daí gerou a pergunta do arm drag e depois a gente vai, eu explico um pouco o porquê eu faço o arm drag da forma que eu tô mostrando aí nesse vídeo, então acompanha aí, são duas posições o gancho ali por baixo, empurrando e o arm drag, beleza? Abração, os Fala galera, eu vou tá narrando um pouco da situação, da pergunta dele, que é essa raspagem de quando tá os dois ganchos ali por baixo, abrindo a perna do adversário e empurra ele pra trás daí eu tô explicando um pouco o posicionamento da perna, que é abrindo e puxando o gancho ali com o pé ativo, o pé vivo e desequilibrando ele pra trás, tô explicando agora um pouco da teoria da posição, o posicionamento do pé, que eu abri a perna e derrubei ele pra trás e tal, o cara tem que tá com o pé paralelo né, passando com as pernas paralelas pra fazer essa posição, se tiver uma frente aos atrás já não vou conseguir fazer, tem que tá com a perna paralela, então eu começo a explicar a posição de quando o cara não vai tá em pézão né, eu tô explicando isso, o cara já é muito em pé não dá, normalmente quando eu faço, o que que o cara vai fazer? Pra não ser raspado, ele vai fazer a pegada atrás, porque se ele ficar em pézão ele vai acabar caindo, então ele vai fazer alguma pegada, no caso pegada na gola, na calça, ele vai segurar no kimono pra ele não andar pra cair pra trás, senão ele desequilibra, ele vai ser esse reflexo ó, eu fui fazer a raspagem, ele segurou no kimono, é onde que eu começo a fazer uma variação para o arm drag, porque é instinto do cara, na hora que ele leva aquele susto de cair, ele vai agachar um pouco, flexionar um pouco as pernas e fazer a pegada, fez a pegada, eu uso esse movimento de pegada que ele fez no meu kimono, pra começar a fazer o ataque do arm drag. porque ele vai segurar, daí pra fazer o ataque do arm drag, não precisa ser especificamente uma mão na calça ou tá na gola, ele pode ser que ele segure as duas na calça, pode ser que ele segure as duas na gola, a manga normalmente não, porque eu vou estar usando meu braço pra tá empurrando ele, então, mas ele usa essa pegada pra não cair pra trás, daí é a hora que eu vou fazer esse arm drag e dar continuidade ali né, pras costas ou daí aí depende da situação da luta, mas a ideia é fazer esse primeiro, essa primeira raspagem desequilibrando ele pra trás e o cara defendeu, eu vou pro arm drag, porque essa raspagem é muito de surpresa né, eu consigo fazer uma vez, na próxima vez o cara já não vai cair na mesma, o cara já sabe e já tá pronto pra defender e eu já faço, faço esse arm drag né, eu tô empurrando, eu tô ensinando um pouco a posição do arm drag que eu seguro, a mão que tá segurando o punho, eu empurro a mão dele em direção da barriga, eu não puxo pra fora, não puxo, eu empurro ela pra direção da barriga e daí a outra mão vai cruzada lá no tríceps pra fazer o arm drag igual o pessoal já sabe, mas eu uso essa mão pra empurrar na barriga, por quê? Pra ele não abrir o braço pra defender ou puxar o braço pra trás, se ele puxa o braço pra trás, ele me leva em direção das costas dele quando eu coloco pra barriga, enquanto ele puxar o braço pra trás, ele me leva em direção das costas, agora quando eu não empurro, ele pode dar aquele puxão no braço que acaba escapando né, como se fosse escorregando, pessoal escorrega toda hora, mas é porque não empurra o punho ali, a mão, em direção da barriga e uma que em direção da barriga também, ele é como se fosse colocar a ponta do ombro dele no tatame, não a mão dele no tatame, então eu empurro a mão e faço esse arm drag pra pegar as costas ou fazer uma raspagem, agora ele vai fazer algumas perguntas ali, tá fazendo algumas perguntas sobre o arm drag né, daí é bem o que eu falei, ele tá perguntando sobre por que eu empurro a mão na barriga ou por quê, daí eu começo a explicar pra ele por que que, que essa mão vai, vai na barriga na hora, nesse momento do arm drag, ah pessoal, e o, a posição do arm drag, tanto no chão ajoelhado como em pé numa situação de queda, eu faço igual, as duas situações eu empurro a mão pra barriga, pra, para é, dar continuidade no arm drag, então é uma mão empurra o punho pra barriga, a outra faço o, o arm drag, daí na, agora na, na, na posição, é, vamos lá, o JP já vai estar ajoelhado, que agora a situação é do arm drag direto, quando tá ajoelhado, e eu tô explicando justamente isso, quando eu tô ajoelhado e eu vou fazer o, o arm drag, eu já tô ajoelhado o, sem kimono ou de kimono, tanto faz, a pergunta agora é como se tivesse sem kimono, que ele fez, daí o que que eu faço, pra, pra saber o momento, o time que eu vou entrar o arm drag, essa foi a pergunta dele, o time que eu vou entrar o arm drag, quando que eu vou entrar, num sem kimono, por exemplo, o cara tá ajoelhado, eu faço, eu entrego a mão, eu tô sentado, fazendo a guarda sentada, eu começo a entregar a mão dele pra ver se ele vai segurar o meu punho, normalmente o cara quer segurar, ou colocar dedo com dedo, você não viu, eu dei um tapa na mão dele pra estourar, eu faço isso, eu faço uma armadilha primeiro, começou a luta, eu vou lá segurar a mão com mão, o adversário segura o meu punho, ele vai segurar o meu punho, daí eu vou, quebro a pegada dele, daí eu já sei que ele vai fazer aquilo, daí eu fingo que vou fazer a mesma coisa, que eu vou ficar ali e tal, segurando, cozinhando a luta ali com o dedo, com o dedo ou mão, daí na hora que ele for segurar, eu adianto e faço a posição de arm drag, arm drag, é, indo pras costas dele, então eu faço meio que uma armadilha, eu faço ele gostar da situação, de segurar o punho, estoura a pegada, finge que tô bravo, que tá ruim pra mim, daí na hora que ele for segurar, ele vai segurar de novo, eu estourei, ele for segurar de novo, vou pro arm drag, bem essa situação, eu estourei duas vezes a mão dele, na terceira ele foi segurar de novo, foi pro arm drag, daí agora eu vou mostrar que em pé, eu faço a mesma situação, a mesma situação que eu faço no chão, eu faço em pé, que é mais comum, né, o cara quer colocar a mão com mão, quer ficar segurando mão com mão, porque ele tá com medo de eu entrar o double leg e tal, então eu fico nessa briga com mão e fingindo que eu quero estourar a pegada dele, fingindo que tá estourando, daí na hora que ele for segurar, foi pro arm drag e continua a posição, então sempre fazendo uma armadilha pra ele ali, eu faço ele gostar dessa situação de hands grip, né, hands fight, que é lutar com a mão, né, fica ali só briga de pegada, briga de pegada mão com mão, que normalmente o pessoal que gosta de cozinhar, luta gosta de fazer muito essa posição, e eu faço esse, uma armadilha pra fazer o que ele quer gostar e vou pras costas dele no arm drag nessa situação. E é bem interessante que é uma situação muito comum, principalmente nas lutas seletivas da DCC, por exemplo, que vale os três primeiros minutos, não vale ponto, só vale finalização, então, aí eu vou mostrando agora o detalhe da minha mão, então o pessoal quer cozinhar a luta no começo, em pé principalmente, então é a hora que cai nesse arm drag, agora eu tô colocando ali o posicionamento da mão, como é que eu faço, ó, não puxo pra cima de mim, eu empurro a mão dele, vamos lá, vamos ver se eu vou mostrar, eu empurro a mão dele em direção da barriga, aí tô mostrando, empurro a mão em direção dele da barriga e vou pro arm drag, essa é a posição da mão do arm drag, ó, aí tá perto do vídeo, tá bem claro agora o posicionamento da minha mão pra fazer esse arm drag, então é a situação, empurra, normalmente o pessoal com aquela mão direita ali, ele puxa o braço e vai pra arm drag, não, é o contrário, empurrando fica muito mais eficiente e dificulta ainda mais a defesa do meu adversário, e no chão ou em pé, qualquer situação de arm drag eu faço essa mesma pegada, então, ó lá, abrindo o cara puxa o braço pra trás, escapa e não vai, agora tô explicando que quando eu empurro ele vai puxar o braço pra trás e ele me puxa pras costas dele, ó, ele me puxa pras costas dele, diferente quando o braço tava solto que não tem, é, essa, esse puxão dele me levando pras costas dele, aí ó, normalmente o cara faz isso quando você empurra a mão, aí, vamos lá, o JP que tá fazendo agora, ele abriu, eu puxei o braço pra trás, ele fez isso, ó, eu puxei ele pra, na hora que faz correto o movimento, eu puxo o braço e ele que vai pras minhas costas, é, ficou bem claro agora nessa última situação que o João Pedro fez em mim, daí eu falo um pouquinho que a defesa do arm drag também, ele fazia outro arm drag, né, às vezes eu faço arm drag, ele faz arm drag em mim e ele vai pras minhas costas, principalmente em pé, então eu mostrei ali que quando eu empurro na barriga também, eu elimino essa defesa dele fazer outro arm drag drag em mim porque a mão dele tá presa, não tá solta pra poder puxar o meu braço assim como eu consegui puxar o braço dele, então é isso aí pessoal, agora eu só tô encerrando a aula ali com o Nick e espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários, pessoal do conteúdo pra assinantes aí tá assistindo, é, já tem muitos conteúdos aí, outros conteúdos aí dessas aulas que eu dei pro Nick, inúmeros vídeos aqui pra, exclusivo pros assinantes nessas aulas que são bem legais e perguntas bem corriqueiras durante, durante, acho que essa é a palavra, corriqueira aí durante, durante a, quando você tá fazendo sparring, então eu acho que ele faz umas perguntas bem interessantes, são temas bem legais aí que, coisa simples e eficiente, que funciona muito aí no momento que, que, que você estiver na luta, às vezes é um detalhinho que, que melhora muito o seu jogo, os, abração pessoal, é, e até o, o próximo vídeo, lembrando aí de seguir, compartilhar, quem quiser, é, deixar nos comentários, é, se gostou ou não, se, se tem alguma posição que, que, que queria aprender e, vamos evoluindo sempre, valeu, os.